Boa noite a todos, ótimo sabadão, chegamos para mais um giro de notícias do nosso futebol feminino, do nosso esporte clube Corinthians Paulista, quase não sai, no nosso esporte clube Corinthians Paulista, no futebol feminino, vamos aqui dar uma falada, uma repercutida em cima também da entrevista coletiva, tanto da diretora de futebol, Cris Gambaré, e nosso excelentíssimo técnico também, Arthur Elias, que soltou algumas coisinhas ali, deixou no ar e tudo mais, vamos repercutir aqui nesse canal, bom sabadão a todos, boa noite a todos que estão chegando nessa live, deixa eu regular os últimos detalhes, agradecer a galera que já deixou seu like, o pessoal que curte o nosso futebol feminino, gosta de acompanhar aqui esse canal, nosso conteúdo também, deixa seu like, inscreva-se no canal, aqui é onde o torcedor corintiano e corintiana não perde nada referente ao nosso futebol feminino, a gente sempre fala aqui pré, pós-jogos, e agora estamos chegando sempre com informações aqui da nossa categoria feminina, sempre trazendo lives aqui para a galera que está inscrita aqui no canal, então se fosse você, torcedor corintiano e corintiana, não perderia tempo e inscrevia nesse canal, se não é um inscrito, inscreva-se, venha com a gente comentar muito aqui do nosso futebol feminino, o GVL já está por aí, o Luiz Fernando, mas vamos começar por onde? A fiel torcida está já pensando na temporada 2022, o nosso futebol feminino, sabemos que temos aí a final do Paulista chegando já, dia 4, a primeira partida no Morumbi, às 16 horas, dia 8, a segunda partida também que acontece na Arena Barueri, às 21 horas, vamos falar referente ao horário também, a Arena Barueri um pouco mais, a Cris Gambaré falou referente a tudo isso aí, o Arthur Elias não pronunciou muito, quem falou mais foi a Cris, referente a essa situação da partida, esse horário e também a Arena Barueri. E vamos falar da Marta, da Marta aí, meio campista seleção, perder umas contas de quantas vezes melhor jogadora do futebol feminino no mundo e também vai saber, será? Será? A Cris Gambaré deixou meio no ar ali na entrevista coletiva quem acompanhou na Corinthians TV, né? Está com 35 anos a Marta, se não me falha a memória aqui, né? Eu acho 35, 36 anos, tá? Já um pouco veterana a Marta, mas é a nossa rainha do futebol, né? Joga muita bola, espetacular jogadora, se pintasse a Marta aí em 2022, no nosso futebol feminino, sinceramente, já somos praticamente uma seleção, né? Se vem a Marta, vamos falar da Andressa Alves, também atacante, que está na Roma, tá bem quente aí, né? As informações referentes a Andressa Alves também, que pode estar pintando em 2022, 29 anos também, Andressa, né? Mas vamos aí, hein? Aí sim a gente entra também a temporada 2022, pra não brincar, né? A gente entra pra ganhar tudo novamente, né? Claro que ainda temos a final do Paulistão, mas já como bendito, né? Bendito pela diretora de futebol, Cris Gambaré, na entrevista coletiva no CT, e pelo técnico Arthur Elias, também na entrevista no CT, o planejamento, né? O planejamento do futebol feminino já está a todo vapor pra temporada 2022. Claro que a gente pode ter aqui expectativa de chegadas de novas atletas, né? Novas jogadoras pra vestir o nosso manto alvinegro em 2022, temos. Mas temos que entender também que no futebol feminino, também na nossa equipe feminina, talvez tenha saídas de algumas jogadoras, né? Que chegaram, ou pintem propostas, né? Vick Albuquerque, tem jogadoras aí, né? Que talvez queiram jogar fora do país. Se aparecer proposta também pra essas jogadoras, talvez a gente perca, né? Essas jogadoras, da mesma forma que perdemos também, Crivellari, Gabinundes, Paulinha e tal, tudo mais. Mas vamos nos apegar, sinceramente, eu não sei qual de vocês acompanhou essa entrevista, quem não acompanhou ainda está na Corinthians TV, no canal oficial do Corinthians, pra vocês ouvirem as palavras, tanto da Cris Gambaré, como também do Arthur Elias, né? Deixaram tudo no ar, né? Foram perguntadas pelas meninas, também a galera que cobre o futebol feminino aí, foram feitas perguntas pra Cris e pro Arthur Elias, e perguntaram referente a Marta, perguntaram referente a Andressa Alves, perguntaram referente a Robledo, né? A Robledo, essa jogadora, na realidade, Gisela Robledo, né? Vamos falar o nome completo aqui, ou quase completo, da Robledo, né? Que é Gisela Robledo, né? Essa jogadora colombiana também, nova, né? Novinho, acho que a Gisela Robledo não tem 20, se tiver 18, 19 anos, tem muito, né? A Gisela Robledo. O Arthur Elias, na entrevista, falou, sim, o Corinthians está aberto a chegar a jogadoras sul-americanas, depende, né? Depende da negociação e tudo mais, que não seria nenhuma surpresa acontecer, né? De chegar, uma Robledo, uma Caicedo, entre outras jogadoras do continente sul-americano. Nós sabemos que no nosso país tem grandes jogadoras também, né? Na modalidade, né? No futebol feminino. Eu sempre falo, pelo menos aqui em conversas com amigos, conhecidos, a gente tem que, pra você entender, um clube de futebol, né? A galera que joga dominó, quem já jogou dominó, quem joga, quem gosta, a galera vai entender agora. Então, o que acontece? Nós temos a nossa base no futebol feminino, tem grandes jogadoras lá também, né? Grandes nomes aí surgindo na modalidade no futebol feminino aí. Graças a Deus que o nosso Esporte Clube Corinthians Paulista, a galera que acompanha esse 16, aí as categorias de base do Corinthians, sabe do que eu tô falando. Tem grandes jogadoras surgindo lá também. Então, pra me dar um exemplo pra vocês entenderem do dominó, um exemplo. Primeiro, né? Você tá jogando dominó, primeiro você olha na sua mão. Se você tem a pedra do jogo, né? Se você tem ali o que jogar, o que colocar na partida, né? Você que tá no dominó, você olha primeiro o seu jogo. Eu tenho alguma peça aqui na minha mão, no caso, a peça da minha mão que eu estou dizendo é a categoria de base do Corinthians. Eu tenho alguma peça aqui na minha mão que dá pra me utilizar no futebol feminino, no profissional ou no jogo? Tenho, não tenho, o que você tem que fazer? Quando você tá no dominó e não tem a peça na sua mão, o que você tem que fazer? Comprar, não é isso? Tem que comprar, tem que contratar, né? Então, eu sempre falo do futebol, é um dominó o futebol, né? Então, porque eu dei essa volta toda pra tentar, não sei se eu expliquei direito, se a galera entendeu também, mas eu acho que é isso aí. Sabe o que acontece? Porque a gente fala de um tipo assim, uma Robledo, uma Gisela Robledo, uma jogadora revelação, menina nova, joga muita bola e tal, tal, tudo mais. Mas, talvez a gente não tenha uma Gisela Robledo na base, ou possivelmente teremos uma jogadora com tanta qualidade que nem é a Robledo. Mas, primeiro, a gente tenta buscar em casa, né? Na nossa base, vamos lá, tem garotas lá que servem já pra estar figurando, entre a equipe profissional na temporada 2022, com qualidade e tal, tudo mais. Agora, esse caso não acha, não encontra, né? Jogador, a peça lá, necessária, aí sim, vai ao mercado, né? É referente a Robledo, o exemplo que eu dei referente aí, né? Ao dominó. Agora, a Marta, a nossa queridíssima Marta, né? Já é diferente, né? É uma jogadora que nós sabemos que o salário da Marta, valores que ela ganha, é muita grana, né? Pra investir na Marta. Só que, assim, foi que nem a Cris Gambaré falou na entrevista no CT Joaquim Grava. Difícil? Pode ser. Impossível? Não, né? Então, sinceramente, a gente ouviu palavras da nossa diretora de futebol, né? A galera que não viu, recomendo. Vai na Corinthians TV, assista lá, tá lá a entrevista lá toda. Eu acho que deu 35, 40 minutos de entrevista. Então, referente Marta, né? Referente Andressa Alves, né? Um dos nomes que a galera repercute muito, né? Que podem estar chegando no Corinthians pra 2022 e tal, tudo mais. Realmente, na minha visão, na minha ótica, né? Que acompanhei a entrevista, eu acho que tá, sim, em aberto, viu? Eu acho que tá em aberto, sim. Se a gente falar aqui, Fernando, então você acha que a Marta vai jogar no Corinthians em 2022? Não. Talvez não possa dizer que se eu acho que sim ou que não. Eu acho que tá em aberto. Por que eu falo em aberto? Porque vai partir muito mais da Marta do que do Corinthians. Vocês estão me entendendo? Pelo que a gente ouviu a diretora de futebol falando. Vai partir muito mais da jogadora. Porque o Corinthians vai estar de braços abertos, portas abertas, né? Se a nossa rainha Marta falar assim, vou jogar no Corinthians em 2022, as portas do Parque São Jorge estão abertas pra Marta, né? Então vai partir muito mais, claro, da atleta, da jogadora. E não do Corinthians, né? Por que partir da atleta? Eu sempre falo pra vocês, é um exemplo legal da gente citar. A vontade da jogadora, no caso, né? A vontade da Marta. Se ela realmente achar que em 2022 ela quer jogar no Corinthians, ela vai jogar, né? Porque o Corinthians vai estar de portas abertas pra recebê-la. Mesmo porque a Marta, ela tem um ótimo relacionamento, né? Com diretoria, tanto das diretorias, tanto do futebol feminino, quanto também do futebol masculino. Eu não sei se é ainda, mas a Marta, ela tinha sido eleita, eu acho, embaixadora da Neoquímica Arena, se não me falem a memória. Não sei se a Marta ainda é embaixadora, mas eu acho que tinha sido eleita embaixadora da Neoquímica Arena, a Marta, né? Então a Marta, ela tem um ótimo fluxo dentro do Corinthians, né? Tanto no futebol feminino, como também no masculino, né? A presidência ali, diretores, dirigentes e tudo mais. Agora, a Andressa Alves, né? Um atacante que também tá com 29 anos, tá na Roma, né? Tá a Andressa Alves, clube italiano. Ela fala muito, assim, né? A galera gosta de ver as falas da Andressa Alves aí, quando tava participando de alguns jogos, tava comentando, falava alguma coisa, Andressa também. A galera tá bem animada, né? Com a possível chegada da Andressa Alves, tá? Sinceramente, também é uma jogadora que, sinceramente, ia fazer a diferença no nosso elenco também, a Andressa Alves, né? A Robledo foi o que eu já dei toda a explicação, né? Robledo, o que eu posso tirar do que eu ouvi o Arthur Elias comentando e o que eu ouvi a Cris Gambaré também falando, a diretora de futebol, O que eu entendi quando foi perguntada de jogadoras sul-americanas, o Arthur Elias e a Cris Gambaré dizem que as portas são abertas. Se aparecer ou tiver a oportunidade de contratar as jogadoras, vão contratar. Não quer dizer porque uma é colombiana, argentina, uruguaia, não sei o quê, não, que não irão investir nesses tipos de jogadoras pra jogar no Corinthians, né? Pelo que eu entendi, investe, né? Se tiver, se aparecer a oportunidade, a jogadora realmente querer atuar com a camisa do Corinthians, dar negócios, salários, entrar em acordo, a jogadora chega, né? Sul-americanas também, não só brasileiras. Sabemos que, como eu já disse, no Brasil tem bastante jogadoras aí, né? Pra o Corinthians dar uma olhada aí, né? E realmente contratar. Pelo que eu entendi, vai estar muito movimentado também, né? Vai estar movimentado esse mercado da bola do futebol feminino do Corinthians. E eu acredito aqui, na minha humilde opinião, passando pra vocês sempre aqui nesse canal, eu acredito que a gente vai ter uma contratação bombástica, sim, pra 2022. Se será Andressa Alves, não tá? A gente fala em Debinha, sei lá, uma ação de marketing aí, uma Marta, não sei. Mas eu acho que terá, sim, uma contratação bem grandiosa aí pro nosso futebol feminino. E merece, né? Agora, passando dessa fase aí que a gente comentou, do mercado da bola aí, possíveis contratações ou não, e saídas também do elenco feminino do Corinthians, né? Pra 2022. Temos também que repercutir um pouco aqui a fala da Cris Gambaré também, referente ao jogo acontecer na Arena Barueri, né? Acontecer na Arena Barueri. Ah, falou que tem um evento na Arena, já tava fechado esse evento, fazia um tempo, né? Que não tinha... Ela fez o pedido, ela própria fez o pedido lá, junto à CBF, Federação Paulista, tentando mudar a data também, né? Dessa partida pra realmente acontecer na Arena, mas não teve êxito, né? Pelo que a Cris Gambaré passou, não teve êxito. Tentou, falou com a CBF, falou com a Federação Paulista, não teve êxito. Manteve a partida na Arena Barueri, né? O jogo, o segundo jogo da final do Paulistão, né? Que acontece nesse dia 8, às 21 horas, numa quarta-feira. Só que é o seguinte, esse jogo será numa quarta, né? O primeiro jogo contra o São Paulo, todos nós sabemos, no sabadão. No sabadão, às 16 horas da tarde do dia 4. Meu, acho que a Federação Paulista sacaneou também, não custava colocar esses jogos da final um sábado e outro sábado, né? Pelo que a gente ouviu da Cris Gambaré na entrevista, né? Se tivesse rolado isso aí, se tivesse a primeira partida, dia 4, no Morumbi e tal, mando de São Paulo às 16 horas, o próximo jogo, se fosse no outro sábado, não na quarta-feira, dia 8, quarta, 8, quinta, 9, sexta, 10, sábado, 11. Então, seria aqui, dia 11, um exemplo, né? Eu tô sem calendário aqui, de calcular. Então, digamos que essa final fosse dia 4 e dia 11. Então, eu acho que seria dois sábados, dia 11 é sábado, me desculpe se não for dia 11. Mas, era o essencial, né? E a Federação Paulista, por questões de, pelo que eu entendi, por questões de transmissão, de televisão, né? Cotas de TV, na realidade, né? Por conta de cotas de TV, que nós sabemos que a TV, ultimamente, ela também quer mandar em tudo no futebol brasileiro, né? Muda horário, a gente tem exemplo aí a Rede Globo, né? Muda horário, muda tudo, joga pra lá e pra cá. Mas, no caso dessa final também, se não me falha a memória, a gente vai fazer até outras lives antes de chegar a essa final, mas eu acho que essa final, não sei, talvez, se também não terá transmissão da Bandeirantes nessa final. Não sei, eu tenho que confirmar, tá? Não posso ser leviana aqui nas informações. Eu sei do Paulistão Play, tá? Ah, o FPF TV e tudo mais, mas não sei, talvez, eu acho que terá Bandeirantes nessa final aí. Mas vamos buscar informação, com certeza, pra me trazer pra vocês aqui. Então, o que deu pra perceber foi isso também, referente ao segundo jogo da final. Ela falou, tentamos, tal, tudo mais, mas não teve êxito, não mudou o horário, não mudou o dado, não mudou o estádio, não mudou nada. E no Corinthians, na Neoquímica Arena, que eu fiquei putaço aqui, né? Que eu fiquei putaço falando das meninas não jogar na Neoquímica Arena, por conta desse evento, que estava já marcado lá, não sei quanto tempo lá. Então, agora eu troco de alvo, né? Eu vou trocar de alvo. Já que tinha o evento marcado antecipadamente lá na Neoquímica Arena, Claro, vamos entender aqui. Dava pra alguém adivinhar que o Corinthians talvez chegaria na final do Paulista? Ah, alguma coisa? Não sei, não dá. Começa um campeonato, começa. Ninguém sabe quem vai chegar na final. Nós, torcedores do Corinthians, torcendo que seja o Corinthians, na verdade. E os outros torcedores e suas equipes. Mas saber, com certeza, ninguém consegue. Então, diz que foi marcado um evento lá na Arena, não sei nem que evento é esse, mas estava lá há muito tempo marcado. E a Cris Gambaré tentou mudar nessa data aí. Ele foi lá, fez o pedido e tudo mais, não mudou. Só que, então, a Federação Paulista. Então, a gente vai ter que focar na Federação Paulista. Faltou o respeito, também, da Federação Paulista para o nosso futebol feminino. Faltou um grandiosíssimo respeito, né? Federação Paulista. Porque era simples, eu acho que era simples. Tá, tem televisão pelo meio, tem não sei o quê, babá, babá, bebê, 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 tá ok. Mas é pro espetáculo. A gente preza sempre aqui nesse canal, fiel torcida, você torcedor corinthiano e corinthiano, que acompanha esse conteúdo. A gente sempre preza aqui nesse canal pelo espetáculo. E quando a gente fala de futebol feminino, principalmente nossas brabas, nosso coringão, é show, meu querido. É espetáculo. Então, por que a gente ficou... Eu fiquei brabo. Por conta disso. A gente quer saber se o jogo ia ser na arena ou não ia ser. Aí, então, faltou da Federação Paulista um pouco de tato dessa galera que tem o direito de transmissão da partida, um pouco também de senso de colocar o jogo no sábado, pô. Um sábado, dia 4, o primeiro jogo, e no outro sábado, dia 11. O segundo jogo. A arena, com certeza, está lotada. Fernando, você está pegando no pé e tal, falando da arena Barueri. Falei no outro vídeo que a gente falou referência à partida. Nada contra a cidade de Barueri, nada contra o estádio. As nossas brabas, nosso futebol feminino conhece muito bem a arena Barueri. Muito bem. Já foram campeãs lá. A galera sabe disso. Conhece o gramado. O gramado tem a estrutura do VAR e tudo mais. Conhecemos. Mas por motivo da gente ter um estádio também, a gente queria as brabas lá. O estádio lotado. Todo mundo marcando aquela presença, prestigiando o nosso futebol feminino e tal, tudo mais. Em Barueri também terá os torcedores. Vai estar lotado também. Agora, dizer que a arena Barueri vai estar com 30 mil torcedores, pode até ter. Mas eu acho que talvez não. 30 mil. Vai ter muitos torcedores nessa final no Barueri. Mas falar que teria o mesmo público, praticamente, que teria na Neoquímica Arena, não. Todo mundo sabe que não. Que o apelo é maior da Fiel para ir até a Neoquímica Arena, acompanhar ainda mais o futebol feminino. Mas está bom. Está aí explicado também a questão do estádio. Não tem como mudar. A Cris Gambaré falou lá. Tentou. Pá e tudo mais. Por conta de um evento na arena que já estava marcado. Com antecedência. Bbb. Bá, bá, bá. Então fica lá. E falando em estádio, ela também se referiu à modernização em algumas partes, do Alfredo Schurig, o popular Parque São Jorge, fazendinha conhecida por nós torcedores do Corinthians. Talvez ali ampliar algumas partes ali do Alfredo Schurig, ali do Parque São Jorge, também para receber a estrutura do VAR, futuramente aí na temporada 2022. Ela falou também que já foi feita uma vistoria pela Federação, algumas pessoas da Federação Paulista, mas tem também alguns órgãos da CBF, também algumas pessoas da CBF, tem que ir lá fazer, no caso de Campeonato Brasileiro e tal, 2022. Mas também já está dando um passo à frente aí na questão do Parque São Jorge. E Cris Gambaré também, Cris, não sei, eu faço umas lives de futebol feminino aqui, eu não sei quem assiste, né? Eu não sei quem está assistindo, mas sei lá se a Cris assistir também, alguém passar, compartilhar, sei lá. Eu só faço um pedido também a Cris Gambaré, nossa excelentíssima diretora de futebol também, faz um excelente trabalho. Peça aí para a diretoria do Corinthians, o Cris, um pouco mais de atenção na questão da iluminação do Parque São Jorge, do Alfredo Schurie aí, né? Pede também um pouquinho de atenção maior para o nosso futebol feminino, Cris, na questão da iluminação do Parque São Jorge, que está uma vergonha, né? Está escuro, viu, Cris? Então, sei lá, quem vê a live, alguém que compartilha, tem um pouco mais de atenção também, não só nessa questão da modernização, um pouco ali da ampliação do Alfredo Schurie do Parque São Jorge para receber o VAR futuramente, mas também na iluminação do Parque São Jorge, né? Que é bem precário. E lá nós sabemos, não joga só nossas bravas, joga a base do futebol feminino, também sub-16, joga lá também sub-20, do masculino, sub-17, sub-quê? Sub-17? Tanto sub no Corinthians que é até bagunça, mas a base do Corinthians inteira joga lá, né? É todos, tanto masculino como feminino, né? E o profissional feminino que joga lá no Alfredo Schurie, no Parque São Jorge. Então é só dar uma atenção maior também, né? Na questão da iluminação, né? Dar uma questão maior na questão da iluminação, que a iluminação lá, pelo que a gente acompanhou de alguns jogos também, é meio tenso ali na bandeira de escanteio, é um pouco escura, tá bom? Deixa eu ver se a gente terminou os assuntos, para me ler uns comentários de vocês aqui. Praticamente falamos tudo que a gente tinha para falar aqui, referente a Marta, Andressa Alves, a Gisela Robledo, e tal, tudo mais. Deixa eu dar um salve para a galera aqui, para a gente finalizar essa live rápida aqui, do Futebol Feminino, um giro de notícia. Estou fazendo por que esse giro de notícia? Porque vocês pediram lá atrás, Fernando, fala mais do Futebol Feminino, não fala só de pré e pós-jogos, tem mais informações também. Então é por isso que eu estou fazendo esse conteúdo diferente para vocês. Vocês já viram, gente, já rolou várias lives aqui, só do Futebol Feminino, que lá atrás eu perguntei para a galera, e vocês pediram para a gente fazer mais conteúdo, mais informações, trazer mais dia a dia, alguns acontecimentos. Então, por isso que está rolando essas lives aqui, além do pré e dos pós-jogos do Futebol Feminino, que aí já é de lei, já é de lei a gente fazer aqui. Deixa eu ver aqui, agora minha barra de mensagem aqui, bagunçou tudo, hein, gente? Vamos ver aqui se eu acho aqui. Vamos lá aqui, o Luiz Fernando, boa noite, o Júlio César também, boa noite, vai Corinthians. João Joaquim, boa noite, estamos aí, João Joaquim de Mauá, um abraço. Deixa eu arrumar aqui, o José Carlos, Carlos, vamos lá, José Carlos, volte aqui, olá, olá Nando, as minas é sucesso total, parabéns a elas, e vai ganhar o Tri do Paulistão também, amém, vamos torcer para isso, né, vamos buscar a Tripsicoroa, José, nós vai Corinthians, agora que está melhorando minha barra de rolagem aqui, sem criatividade, será muito bom, Andressa, vir para o Timão, a sem criatividade, falou aqui, o Sérgio também, boa noite para o Sérgio, o, mano, está difícil ler mensagem aqui, travando tudo, o Elton Oliveira, Fernando, só as brabas para salvar o nosso ano, verdade, podemos buscar nosso Tri aí, né, o Coringa chegou no like, quem é campeão mundial aí, o Música MB falou aqui, eu sei que a gente é bicampeão mundial, o Sérgio, o Sérgio Jão, mano, o nosso futebol principal está na M, né, e vem falar de futebol feminino, com todo respeito, o que eu não entendi, ô Sérgio, mano, o nosso futebol principal está na M, e você vem falar de futebol feminino, com todo respeito, me ajuda, ah, Sérgio, ô Sérgio, Sérgio, eu sempre falei, desde o início do canal, Sérgio, porque você chegou depois, esse canal aqui, Sérgio, Sérgio, aí o que eu posso falar para você, Sérgio, Sérgio, aqui a gente faz conteúdo, tanto do masculino, Sérgio, quanto também do feminino, quando você chegar a notificação para você do feminino, é só você não assistir, Sérgio, tá tranquilo, irmão, você só vem quando for falar do masculino, que aqui a gente tem esse conteúdo, desde o início desse canal, faz um ano e pouco, ô Sérgio, né, então não posso parar, porque talvez você não curta o futebol feminino, viu, Sérgio, Sérgio, né, você tá falando, amanhã a gente vai falar de futebol masculino, o futebol masculino joga amanhã, não joga, Sérgio? A gente vai falar amanhã, aqui não, aqui a gente sempre passa as informações do futebol feminino, é simples, aqui tem uma galera nesse canal, que eu já percebi também, Sérgio, quando eu venho falar de futebol feminino, tem uma galera grande, gajada aqui no futebol feminino, e essa galera não cola no masculino, a galera não cola, tem muitas torcedoras do Corinthians aí, que acompanham esse canal, elas gostam do futebol feminino, é, quando a gente abre lives, é a mesma coisa que eu dou o recado pra você, meu amigo Sérgio, Sérgio, aí você tá falando aqui ó, mano, nosso futebol principal tá na M, e você vem me falar de futebol feminino, quando chegar a notificação pra você de futebol feminino, é só você não assistir, Sérgio, só assista quando for futebol masculino, a gente tem pra todos os gostos, olha que eu não voltei a fazer a base, a gente vai voltar a fazer a base também, Sérgio, Sérgio, a gente fazia a base, dá uma puxada em todos os vídeos aqui desse canal, a galera que é nova aí no canal, vocês vão ver há um ano atrás, eu falando de futebol feminino aqui, então a gente sempre falou do futebol feminino, Sérgio, Sérgio, não é porque você não gosta, que eu não vou fazer, com todo respeito a você, meu amigo, um abraço pra você, chegou a notificação do futebol feminino, simplesmente você não abre a notificação, só venha quando for futebol masculino, tá tranquilo, tamo junto, vai Corinthians, Marta pode chegar em 2022, pode acontecer, viu, o corinthiano, coringa corinthiano, aí finalmente o moderador, pra tirar essas pepas daí, o Frajora falou, verdadeiro, olha o Sérgio falou aqui, nada contra as minas, vamos ver Sérgio, pelo amor de Deus, nada contra as minas, mas os suínos, pelo amor de Deus, tá vendo aí Sérgio, aí você faz eu me estressar com você, sabia Sérgio, você é um cara que você é corinthiano Sérgio, sabe por que você vai dar uma brecha, eu tratei você na moral, você é inscrito aqui no canal, é corinthiano nato, sempre comenta aí, né, eu gosto, conheço, escrito aqui por escrito, mas a partir do momento que você vem falar, pô, nosso futebol principal tá no AM, você vem falar de futebol feminino, aí você me lança Sérgio, Sérgio, uma outra mensagem, falando, Sérgio, Sérgio, eu não vou nem falar o time, falando dessa competição que acabou, ô Sérgio, pelo amor de Deus, aí você perdeu a moral comigo, viu irmão, agora Sérgio, Sérgio, você perdeu a moral comigo, irmão, nós estamos falando de futebol feminino aqui, o tempo inteiro, tá, você disse que não curte, ok, aí você vem e me deixa uma mensagem falando disso aí, aí você tá errado, irmão, tá errado, você não deveria nem ter aberto a live, então, ainda muito menos citar o que você citou nessa mensagem aí, ó, pelo amor de Deus, mano, vamos separar, não vamos confundir, Sérgio, Freio Damião com pneu de caminhão, hein, pelo amor de Deus, é só não abrir a notificação, hein, o Júnior Silva vem, vem Marta e vem Andressa Alves, tá vendo, a galera quer trocar ideia, pô, você não quer trocar ideia de futebol feminino, não precisa abrir, tem um monte de negros escrevendo coisa de futebol masculino aqui, eu não vou ler nada, pô, eu só leio futebol feminino, a live é de futebol feminino, a galera pode escrever o que quiser, mas não vou ler, né, cheguei aqui, aqui é Corinthians, o Coringa, a goleira, é, Catarina Tápia, do Santa Fé, então, o Givanildo Gil, já de goleira, né, Givanildo, a gente tá bem servido de goleiras, né, vamos ser sinceros, né, tem ótimas goleiras, tá, e a Tainá Borges pra retornar, né, tá a Natasha, tá, é, sinceramente, tem a Isa Cruz, tem, aí, o cara me deixou estressado, mano, o Sérgio, o Sérgio, eu esqueço até o nome das meninas aqui, mano, puta que pariu, não, eu tava esquecendo o nome das principais goleiras aqui, por causa do Sérgio, o Sérgio, o Sérgio, Sérgio, pelo amor de Deus, Sérgio, Sérgio, a Kemely, né, que ótima revelação, a Kemely aí, campeã, catando, jogando muito no gol, é, vamos lá, é, o Robinho, 129, salve Robinho, a colombiana, Caicedo, 17 anos, que tava na liberta, seria uma boa, é, Marcelo e, o Marcelo Neto, boa noite, e o Arthur também, né, e a Cris também falou, tá aberta, né, falaram também referente a, acho que comentaram e perguntaram referente a Caicedo também, é uma ótima revelação também, né, do futebol sul-americano aí, né, por favor, Marta, vem jogar no Corinthians, o Coringa falou, você é, mano, pelo amor de Deus, eu não vou ler mais mensagem sua, viu, Sérgio, é, tranquilo, tá, eu não vou ler mensagem sua, é, que nem você colocou aí, tô fora, é melhor você tá fora mesmo, mano, vamos aprender, respeitar, irmão, você não gostar de uma coisa, você pode ser corintiano, te considera um inscrito do canal, que eu falei, te considera e tal, tudo mais, você pode ser corintiano nato, futebol feminino, mas você tem que respeitar quem fala, quem traz o conteúdo, respeitar o futebol, respeitar a categoria, respeitar as meninas, simples assim, né, a vida nossa é assim, temos que respeitar uns aos outros, a profissão dos outros, a opção sexual dos outros, a cor dos outros, a gente tem que respeitar, mas você pode não gostar, mas tem que respeitar, né, Sérgio, então, é, é, então, é, exatamente, Sérgio, é isso aí, é, sinceramente, né, não curte, não curte, não sou obrigado a convencer você a gostar de futebol feminino, mas respeitar, você tem que respeitar, é, o Robinho, as meninas vão ganhar homenagem amanhã na arena, nada além do que obrigação, reconhecimento pelo chão que estão fazendo, o show que estão fazendo, verdade, Robinho, a Nick Lauda, mais um título, ah, pelo amor também, né, Nick Lauda, pelo amor de Deus, gente, vocês estão confundindo a live, alguns torcedores do Corinthians aí, vocês são corintianos, é o que alguns torcedores aí, vocês estão confundindo, a gente tá falando de futebol do Corinthians, categoria feminina, mano, vocês querem repercutir, eu vou falar aqui pra encerrar o assunto, vocês querem repercutir título de libertadores, então vocês vão ter que ir pro canal dos palmeirenses, porra, lá estão comemorando, vai lá mandar mensagem, corintiano, vai lá, aqui não, a gente tá falando do futebol feminino do Corinthians, pô, pelo amor de Deus, seja inteligente, pô, que esse corintiano é você, não tô dizendo todos aqui não, mais uns aqui falando de libertadores, de Palmeiras, mano, você vai ter que ir pro canal do Palmeiras, pô, aqui nós tá falando de Corinthians, irmão, e de futebol feminino, pô, mais respeito com a live aí, gente, pelo amor de Deus, vocês querem falar de título, vai lá pro canal dos caras, os caras tão lá felizes, lá, vai lá falar, parabéns, pô, vai lá dar parabéns pros caras lá, pelo amor de Deus, né, meu, pelo amor de Deus, ô gente, vamos ser inteligentes, viu, o Isaías Laurino, um abraço, Isaías, parabéns pra você, Isaías, é, o Coringa falou, mas parece que eu tô abrindo o live pra falar de eu, mas se fosse assim, eu colocava aí, então, ah, mas pelo amor de Deus, ó, gente, pelo amor de Deus, então foi um futebol feminino, vamos lá aqui, o Davi, não podemos ficar pra trás, não podemos ficar pra trás, dos, o Corinthians tem, não sei do que você falou aqui, viu, Davi, Seven, a jogadora do Santa Fé vai vir pro Corinthians, atacante que era do América de Cala, então Seven, não é que ela está vindo, né, a crise, o Arthur Elias deixou meio que em aberto, que tem possibilidades, né, se tiver de aparecer, tiver de contratar, aceitar, contrata, é, é, monta um time, vamos ver aqui, o José Carlos, Nando, olha o que vier pro Corinthians feminino de contratações, virá por, virá pra acrescentar ainda mais, né, estamos em outro patamar no futebol feminino, não tem pra ninguém que venha, é, Barcelona da Espanha, diz o José Carlos, tá vendo aí, ó, não dá pra falar de futebol feminino, se vocês querem falar de outra coisa aí que aconteceu, mano, até um cara que tá aqui, ó, eu não sei o que ele tá fazendo aqui, pra mim é um torcedor sem noção também, da própria equipe dele, se meu time conquista um título, eu vou pra live de outro canal, que não tem nada a ver com o meu time, é outro torcedorzinho também, salafrário, esse outro que tá aqui, do símbolo verde, viu, ô meu queridão, você também é um torcedorzinho, é, meu querido, acorda pra vida, meu irmão, você acha que o meu time conquista um título, eu vou pra uma live de outro clube, que não tem nada a ver, ficar lá comentando, aqui pra nós não tá mudando nada, meu irmão, pra mim não tá mudando nada, o que aconteceu com o seu time, né, eu continuo tendo que trabalhar, tendo que pagar minhas contas, tendo que cuidar da minha família, mas não tá mudando nada, meu irmão, agora você vem perder tempo aqui, é, vamos lá, o, o, o Corinthians está atrás, ah, o outro também, eu não vou, eu não sei, boa noite, Fernandão, sempre valorizando as minas do Timão, Raimundo Aldair, tá vendo, aí sim, é, nós que sabes, essas jogadoras vai vir, como é que é, nós que sabe, se é o, o Josildo, né, falou se essas jogadoras vão vir, né, é, vem Debinha ser feliz no gigante, Corinthians, bicampeão mundial, trida Libertadores, da América, José Carlos falou, Marta no Corinthians já, o Coringa, é, ia ficar top demais, né, é, vamos lá ver quem mais, a gente já tá quase na hora de terminar também, 33 minutos, né, a gente faz geralmente 40 minutos de live aqui do futebol feminino, é, a, eu tô falando para o São Jorge, uma arena sem custo do Timão, a melhor versão falou, né, que a W Torre ia fazer uma arena, né, sem custo do Timão na época, antes de fazer o do C Mundial, teve uma ideia dessa mesmo, a melhor versão falou, mais uma dívida, ah, não, de quem? É, tá, está fazendo, está, não, não, pelo amor de Deus, ou melhor também, eu não tô falando de futebol feminino, gente, pelo amor de Deus, só é futebol feminino, não me fala de dívida, não me fala de nenhuma outra coisa, é, o Henrique Franço falou, isso aí, amigo, tem que valorizar as minas, eu não sei, a galera pensa que eu venho aqui, tem gente que parece que não me conhece ainda, tá inscrito no canal, já tem 30 dias, 60 dias, 90, tem gente 6 meses, 1 ano praticamente do canal, gente, a galera me conhece, quando eu monto uma live pra falar de um assunto aqui, eu venho falar daquele assunto, eu não venho pra fazer salada de fruta não, né, tem muita gente aí no YouTube, que começa, uma live, começa falando de uma coisa, e termina falando de pipa, empinar a pipa, desligue, não, aqui nós tem conteúdo, nós vem e fala do conteúdo que nós abrimos a live, só pra gente falar 5 horas de futebol feminino aqui, nós tem 5 horas de conteúdo pra falar, né, então a gente abre pra falar daquele assunto aqui, não pra ficar, vai ali, vem cá, vem ali, vem cá, ah, você viu, Fernando, ah, você viu o que aconteceu hoje à tarde, ah, Fernando, você viu, não, aqui não, a live tá aberta pra falar, repercutir a nossa entrevista coletiva da diretora de futebol, Cris Gambaré, do Arthur Elias, os nomes que elas falaram que tem possibilidade de chegar, a gente abriu a live pra isso, nada além disso, agora a galera quer comentar outras coisas, no YouTube tá cheio de lives aí, falando de assuntos aleatórios, né, tem lives aí no YouTube falando de assuntos aleatórios, aqui essa live não, não é aleatória, é uma live única, só futebol feminino, Robinho falou que, Nando, se continuar assim, falando só masculino e feminino, que está muito top, parabéns pela iniciativa, obrigado Robinho, a gente sempre fez aqui, né, sempre, pra galera, ah, esse maluco tá falando de futebol feminino, agora não, se eu tivesse 10 anos de YouTube, eu teria 9 falando de futebol feminino, 9, é porque eu não tenho, esse canal tem um ano, então se você voltar os primeiros vídeos, você vai ver lá, né, 9, 10, 11 meses atrás, futebol feminino, salve Nando, boa noite, tamo junto, erieto, fio esporte, o Aldo Costa, não, o Aldo Costa também tá tirando, é, o Fábio Alberto, parabéns por falar das minas, obrigado, é, agora vamos ser, trido paulistão, tentar o paulistão, Nilson Calegarin, verdade, Nilson, trido brasileiro, trido da Liberta, vamos buscar o trido paulista, respeito futebol feminino, Nick Lauda, exatamente, aí sim, tá falando futebol feminino, pô, gente, eu tenho um outro canal, a galera que gosta de falar de coisa aí, não conhece o meu outro canal, tem muita gente aqui que tá inscrito lá, digita aí, Alvinegro Esportes, vai pro outro canal, eu faço live todos os dias lá, aqui não é todo dia, nesse canal aqui não, a galera sabe, mas no outro canal eu faço live todos os dias, vamos, escreve lá, digita no YouTube, Alvinegro Esportes, vamos lá trocar ideia de monte de coisa, agora aqui não, aqui é lives específicas, a gente vem aqui pra pós-jogos do Corinthians masculino, e vemos pra pré e pós do feminino em lives, né, agora de informações do futebol feminino, e vamos voltar com o Sub-20 também, que esse canal fazia o Sub-20, mas eu fiquei sem o meu ajudante, o Reis Gol, que trabalhava comigo, a galera lembra, todo mundo que seguiu o canal, era eu, o Reis Gol, né, o Reis Gol foi seguir a vida dele, o canal dele, que também tá muito bom, por sinal no YouTube, né, recomendo pra galera, o canal do Reis Gol Esporte também, é, e eu fiquei um pouco meio perdido, mas vamos voltar, vamos voltar a fazer aqui o Sub-20, aqui eu faço Sub-20, Copa São Paulo não é fazer tudo aqui, pré e pós-jogo, a gente faz Sub-20 aqui também, aí a galera, porque chegou no futebol feminino, ah não, você tá falando de Sub-20, ah então eu vou sair do canal, não meu curio, aqui é um canal de Corinthians, a gente fala de Corinthians, você consome Corinthians, você pode não gostar do Sub-20, Sub-17, um não pode gostar do futebol feminino, um não pode gostar do profissional masculino, profissional feminino, ok, mas a gente fala de Corinthians, você pode, você assiste a notificação preferida, não tem uma música lá, notificação preferida, a galera que curte futebol feminino, chegou a notificação do futebol feminino, você clica e assiste, quem gosta da base, clica e assiste, que a gente vai voltar com a base, que inclusive tá nas quartas de final do Paulistão também, vamos lá, nós somos, eu tri primeiro, Nilson Calegarini, vai vir a Marta mesmo, o Henrique França, não, não é que vai vir a Marta mesmo, né, foi o que eu coloquei no título, será, né, deixou no ar também a Cris Gambaré, né, pode ter possibilidades, vamos aguardar aí a temporada acabar, né, as meninas participarem de mais uma final, vamos ver a temporada 2022, vai ter saídas talvez também, né, é isso aí, o Coringa é feminino, as brabas, elas merecem, vai Corinthians, o Erietes, o Fiel Sport, é, essas jogadoras, vem ou não, o Josildo, Alfredo de Silva, ô Josildo, daí não tem como, né, meu querido, eu te responder com toda certeza, porque eu não sou o presidente do Corinthians, meu querido, né, se a gente estivesse perguntando, até eu acho que o Duílio não saberia responder, se as jogadoras vêm ou não, é que a gente está passando e comentando referente às jogadoras, seria uma ótima chegar o Andressa Alves, uma Marta, né, uma Gisela Robledo e tal, né, mas a gente está dizendo que elas vêm ou não vêm, né, que nem o Coringa, da galera aí, é, e voltamos logo menos também, sempre falando do futebol feminino agora, apesar do Serjão, o Sérgio e o Serjão não gostar, mas nós estamos aqui para falar, estamos juntos e vocês também, obrigado, de sábado, noite, ótimo domingo, amanhã estamos aqui falando, um abraço para você, Edila, um abraço para você, meu irmão, amanhã estamos, deixa eu ver se que é o Dila, é a Dila, está pequenininho, a Dila, né, é a Dila, um abraço para você, Edila, me desculpe, está muito pequenininho aqui para a minha mensagem, um abraço para você, Edila, então amanhã a gente está voltando aqui, né, já para falar do masculino, amanhã tem jogo masculino, aí a galera cola, né, sempre a gente falar de masculino, você toparia participar de uma live com o canal Fiel Esporte, vou ser sensacional, eu já aceitei, eu falo com o Edson sempre, Robinho, o Edson fala comigo direto aqui no WhatsApp, ele tem meu WhatsApp, ele já falou, eu já tenho meu WhatsApp, se sente saudade, ele tem sim, ele vai me chamar, já me convidou, a gente vai participar lá, estamos juntos, vai Corinthians, estamos juntos, o Júnior Batista agradecer também, estamos juntos Fiel, obrigado, até a próxima live, bom domingão, amanhã a gente está de volta aqui, e,